O Centro de Ensino Especial 1 da Ceilândia comemora a primeira mostra cultural com apresentações de teatro, dança e exposição de trabalhos dos alunos. O Centro de Ensino Especial é uma escola que trabalha com o coração. É um local onde os professores são especialistas para trabalhar com pessoas com deficiência. É uma escola que atende bebês de zero às senhoras e senhores de 60 anos de todas as deficiências, principalmente as deficiências intelectuais e TGD, Transtorno Global de Desenvolvimento. A gente trabalha muito com eles, o tato, a audição, o visual, comportamento, questão de comportamento, porque o nosso currículo é baseado no currículo funcional, que é dar funcionalidade às aquisições que os nossos alunos vão tendo para o dia a dia. Na realidade eu entrei lá em 2012, no final de 2012. E estou lá até hoje com vários trabalhos desenvolvidos, entre eles teatro, música, informática. Então a gente se envolve em várias atividades. Meu filho estuda no Ensino Especial Número 1 desde os três anos. Assim, eu descobri o autismo de uma forma meio assim, conturbada na minha vida, né? E foi a partir do Ensino Especial que meu filho começou a se desenvolver. Eles assim, me mostraram as perspectivas de lidar com uma criança autista sem me desesperar, começar a compreender o que é esse mundo da criança especial. E realmente assim, hoje eu me sinto privilegiada de ter um filho especial, porque ele é realmente especial. Pudemos apreciar os portfólios, os trabalhos de artes que eles fizeram montando as belíssimas exposições. E a gente realmente valida esse trabalho e ressalta que isso é inclusão de fato, onde eles podem estar inseridos, onde eles querem estar, né? Junto com os seus pares, mostrando que eles realmente têm potencial e podem se desenvolver a cada dia. Que além de ser professora, eu sou mãe da Helena, que tem síndrome de Down. Então, como mãe e como professora, eu estou sentindo assim uma emoção. O coração está transbordando de amor. Principalmente por ter esse espaço para trabalhar, que essa nossa escola, que é movida pelo amor dos nossos colegas. Tudo que a gente faz é com amor, é com o coração aberto. É como se a gente estivesse fazendo para os nossos filhos.